A paz do Senhor para a igreja, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Estamos reunidos aqui, mais um culto para celebrar, para honrar, engrandecer o nome do nosso Salvador e Rei, o Senhor Jesus Cristo. Eu percebo que há entre nós muitos irmãos que estão começando na carreira cristã e há uma pergunta que necessária que se faça. Eu sei que, quando você era pequeno, você teve que adquirir alguns hábitos que são importantes, essenciais para o ser humano. Entre eles, o ato de banhar-se regularmente, entre eles, o de escovar os dentes regularmente, para que você conserve esse sadio e tenha uma boa aparência pessoal, esteja higienizado. Eu acredito que você fez isso no dia de hoje. Espero. Porque são hábitos regulares, não é verdade? E, como é comum entre as crianças, geralmente a criança reluta em escovar os dentes. Por isso que se inventou a pasta de dente colorida, a pasta de dente com sabor morango, com sabor de menta, para, de alguma forma, tornar mais atrativo para a criança o ato de escovar o dente. Nós não somos mais crianças, mas eu sei que existem alguns aqui ainda que estão amadurecendo na fé e necessitam entender algumas coisas essenciais para os cristãos. Entre elas, um dos hábitos adquiridos por nós, ou que deveríamos ter adquirido já na mais tenra infância espiritual, é o ato de orar. Por que é que nós oramos? Jesus nos ensina lá em Lucas capítulo 18, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então aprendemos já por Jesus que orar é um dever, é uma disciplina, é uma responsabilidade, é uma necessidade do crente. Mas eu quero trazer hoje um outro aspecto diferente do ato de orar para nós, para torná-lo um pouco mais interessante. Amém? Eu queria que você abrisse comigo, portanto, a sua Bíblia. Na primeira carta de João, primeira de João, lá no final da Bíblia, primeira de João, o capítulo número 5, e os versículos 14 e 15. E aprendamos hoje sobre a eficácia da oração. Primeira de João, capítulo 5, versículos 14 e versículo número 15. Se você está aí, deixe-me ouvi-lo glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Amém. Diz assim, e esta é a confiança, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Amém. Curve a sua cabeça e comecemos orando. Pai, eu quero te agradecer, ó Senhor, pelo privilégio que temos, Senhor, de poder falar contigo. Deus, nesta tarde, nós nos reunimos aqui, para honrar o teu nome, para dizer o quanto o Senhor é bom, que a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, há tantos equívocos com relação à oração, há tantos enganos, Senhor, que muitas vezes, Deus, nos priva, Senhor, deste privilégio. Eu rogo que, nesta tarde, o teu bom Espírito Santo, nos instrua em todas as coisas. Eu rogo que o Senhor fale comigo, Senhor, a começar de mim, Pai. Que o Senhor fale também com a igreja, Senhor, e nos ensine, Deus, a orar, como os teus discípulos pediram, e ensina-nos a orar. Eu rogo, Pai, ensina-nos o valor da oração. Nós rogamos, no nome de Jesus. Amém, amém. Você senta adorando ao Senhor, glorificando o seu nome. O texto que acabamos de ler, nos fala sobre, a eficácia da oração. Ele começa dizendo, que esta é, a confiança, que nós temos. você tem alguém, em quem você realmente confia? Alguém que você pode dizer, nesta pessoa, eu confio. Se você tem alguém assim, então, certamente, eu posso definir, como é essa pessoa. Se você tem alguém, em quem você possa confiar, então, eu tenho certeza, que com essa pessoa, você consegue falar abertamente. você não tem inibição, você pode falar dos seus erros, dos seus acertos, dos seus defeitos, sem nenhum constrangimento, sem nenhum medo, de ser acusado, porque esta pessoa, ela, sabe que você confia nela. Que tudo aquilo que você disser, não sairá dali, porque esta pessoa, é alguém realmente amigo. confiar, é ter certeza, é ter segurança, na pessoa, em quem nós realmente, confiamos. E o texto que nós vemos, nos fala que, esta é a confiança, é a segurança, que nós temos nele. Qual é a segurança, que nós temos, naquele, para quem nós oramos? A confiança que, você e eu temos, em Deus, o Pai, é naquilo que Jesus Cristo, falou claramente, na sua palavra, lá em Mateus, capítulo de número 7, pedi, pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis. Nós temos a certeza, que nós podemos pedir, qualquer coisa ao Senhor. Porém, não é este o assunto, o assunto principal, desta mensagem. Eu não quero, nesta tarde, que você, se preocupe, com a questão, do resultado, da oração. Porque, talvez, até, se você, tratar a oração, como, o veículo, através do qual, você obtém resultados, pode ser, que você saia, frustrado daqui. Mas, quando nós, entendemos a oração, diferentemente, como um privilégio, como um momento, de transformação, quando nós, nos achegamos, a Deus, nós, nós temos o privilégio, de falar com aquele, que é o nosso Criador. Portanto, nesta passagem lida, nós temos, aqui claramente, que, nós temos, esta segurança, esta confiança, que, e aí, vem algumas coisas, que, primeiro, você pode pedir, que, se pedimos, alguma coisa, nós temos a certeza, lá em João, capítulo 16, versículo 24, ele disse, até agora, nada pediste, em meu nome, pedi, para que a vossa, alegria, seja, completa. Então, percebem, eu não sei, se você é como eu, mas, é, eu não sou, uma pessoa, que gosta, de que me façam, favores, eu não sou, o tipo de pessoa, que, se aproveita, da vontade alheia, eu não gosto, de ser ajudado, eu gosto, de ajudar, mas, a verdade é, irmãos queridos, que, às vezes, nós transportamos, a nossa forma, de ser, no nosso relacionamento, com Deus, e nós ficamos, acanhados, de falar com Deus, achando que, Deus está muito, ocupado, para ouvir, a nossa oração, ou que, Deus talvez, seja homem, que se preocupa, com a maneira, com a qual, você vai, se expressar, mas, Deus, ele é gentil, Deus, o nosso Deus, é um Deus, amável, Deus, é um Deus, que se alegra, no relacionamento, com os seus filhos, você pode, se achegar a ele, e pedir, e ele, te ouvirá, nós temos, nessa passagem, que nós podemos, pedir, alguma coisa a ele, e se nós pedirmos, segundo, a sua vontade, verdade, e aqui, nós temos, uma outra questão, importantíssima, porque é que, muitas vezes, nós pedimos, para Deus, e Deus, não nos ouve, ou se nos ouve, não nos responde, porque na verdade, ele sempre nos ouvirá, muitas vezes, Deus, não nos responde, como nós esperamos, porque nós, não pedimos, segundo, a sua vontade, por isso, é muito importante, que nós conheçamos, a vontade de Deus, para podermos conversar, com ele, se nós, tivermos essa confiança, se nós pedirmos, algo para ele, e se é segundo, a sua vontade, nós temos aqui, que ele nos, ouve, amém, houve, uma época, da minha vida espiritual, que eu supunha, quando comecei na fé, que Deus ouvia, apenas, a um grupo seleto, que Deus ouvia, a aquelas pessoas, que tinham, um microfone na mão, eu supunha, que Deus, ouvia apenas, a oração, de um pastor, de alguém, que soubesse, se expressar bem, mas, irmãos queridos, a oração, não é algo, específico, de um grupo, da igreja, mas, como eu lhes falei, é um privilégio, dado a você, e a mim, e muitas vezes, nós perdemos, no meio do caminho, a essência, do que a oração é, eu queria dar, para os irmãos, alguns pequenos, exemplos, do que é, esta confiança em Deus, essa confiança, que nos transforma, e talvez, nós tenhamos que aprender, com as crianças, porque as crianças, talvez, são aqueles, que melhor sabem, orar, no sentido da confiança, isso me faz lembrar, lá no sertão nordestino, lá na Caatinga, na região norte, nordeste do Brasil, uma igreja, estava orando, por chuva, porque lá não chove, e estava orando, pedindo a Deus, que chovesse, que chovesse, e o pastor, fez a reunião, e disse, irmãos, amanhã, nós temos, uma outra oração, porque ainda, não está chovendo, e naquele dia, seguinte, a família, se preparava, para ir ao culto, e a criança, foi correndo, pegou o guarda-chuva, e estava indo, para o culto, a mãe, olhou para a criança, e disse, para que está levando, esse guarda-chuva, você não está vendo, que não está chovendo? e a criança, responde, mas mãe, nós estamos orando, para que Deus envie chuva, talvez, nos falte, esta, inocência, esta ingenuidade, que nos leva, a confiar, plenamente, no Senhor, é de novo, uma criança, que nos ensina, sobre esta, plena confiança, que nós temos nele, um incêndio, acontece, o pai, está na parte, debaixo da casa, e a luz, é claro, se acaba, a criança, não vê, a cortina de fumaça, se instala, existe o terror, naquela casa, e o pai, filha, salta, 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 papai, eu não estou te vendo, e o pai diz, mas eu estou te vendo, pode saltar, porque eu te vejo, quando nós, temos a sensibilidade, de confiar, no Senhor, de depender, do Senhor, talvez, isso dê, uma reviravolta, na nossa vida, de oração, é como, aquele malabarista, que estende, um fio, diz, eu vou passar por aqui, quantos creem, que eu posso passar, por aqui, sem cair, todo mundo, eu, e aí ele começa, a andar, sobre o fio, e atravessa, do outro lado, e então, ele diz, quantos creem, que eu posso, atravessar, segurando um carrinho de mão, todo mundo, eu, e aí ele vai, com o carrinho de mão, e atravessa, para o outro lado, agora, quantos creem, que eu posso, levar alguém, dentro desse carrinho de mão, todo mundo, eu, agora, quem quer sentar, no carrinho, e de repente, uma criança, eu, e a criança, sobe no carrinho, e o homem, atravessa, para o outro lado, com o carrinho de mão, e a criança, e todo mundo, como é que você confiou, o malabarista, é o meu pai, quando nós, confiamos no Senhor, é diferente, irmãos, nós passamos, a entender o valor, do que significa, a oração, a oração, talvez, não traga, não traga, para nós, sempre, o resultado, que nós esperamos, mas, estará sempre, para nós, a vontade perfeita, de Deus, e isso, é o que realmente, importa, isso, é o que realmente, importa, algumas vezes, a sabedoria, me tem ensinado, a aconselhar, eu já encontrei, pessoas, que vem para mim, lamentando, uma desgraça, de uma separação, de uma ruptura, num casamento, e algumas vezes, na imaturidade, eu disse, olha, Deus, vai, solucionar, o seu problema, a sua esposa, vai retornar, o seu esposo, vai voltar, Deus, vai fazer algo, nós vamos orar, e de repente, não acontece, e aí, quem cai em descrédito? Deus, eu aprendi, algo diferente, eu não posso, garantir, que o seu cônjuge, vai retornar, mas uma coisa, eu posso garantir, para você, que Deus, fará, o melhor, para você, que se você, confiar no Senhor, e ele ou ela, não quiser voltar, pelo menos, você vai estar, forte, para superar, e se ela voltar, ele voltar, você vai estar, preparado, preparada, para recebê-lo, a oração, irmãos, nos faz fortes, a oração, nos faz, imbatíveis, a oração, não, nunca nos permite, sermos derrotados, pelas circunstâncias, é ela, que nos fortalece, porque a oração, é a base, do nosso, relacionamento, com Deus, é pela oração, que nós, temos a oportunidade, de novo, o privilégio, de falar, com o nosso Pai, e quando nós, falamos com ele, surpreendentemente, ele sempre nos ouve, houve um momento, em nossas vidas, como está escrito, no Salmo 115, nós, nos dobrávamos, diante de uma imagem, de escultura, e falávamos, para elas, como quem fala, com Deus, diz a Bíblia, que os deuses, das nações, são ídolos, tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, porém, o nosso Deus, está escrito, que se pedirmos, alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos, ouve, e ele sempre, nos ouvirá, lá na epístola, de Tiago, nós encontramos, no seu último capítulo, encontramos Tiago, falando o seguinte, para nós, versículo 17, capítulo 5, 17, que Elias, era homem, sujeito, às mesmas paixões, que nós, era alguém, como você e eu, e diz a Bíblia, que ele, orou, pediu, que não chovesse, e não choveu, o relato, o relato de Tiago, é muito simples, irmãos, ele está resumindo, uma história, uma história, de sofrimento, de angústia, porque Elias, era alguém, sujeito às mesmas paixões, que nós, mas lá, no primeiro livro de reis, capítulo 18, você vai encontrar, claramente, que quando ele está orando, ele diz para, para Acabe, Acabe, pode ir, era o rei da época, come e bebe, porque já se ouve, ruído de uma abundante chuva, mas chuva onde? que se o Acabe, olhasse para o céu, via um céu azul, sem nuvem alguma, a terra, olhando para baixo, olhava para a terra, e via uma terra seca, árida, sem vida, três anos não chovia, mas Elias, sabendo que tinha, um relacionamento com Deus, ele podia dizer, pode ir, pode descansar, pode comer, pode beber, porque eu já ouço, ruído de abundante chuva, talvez existam diferentes razões, pelas quais, quando nós oramos, nós fechamos os olhos, você pode orar, de qualquer maneira, com os olhos abertos, ou fechados, mas quando nós fechamos, os nossos olhos, nós nos desligamos, daquilo que está a nossa volta, para colocar os nossos olhos, naquilo que não se vê, e é exatamente isso, que Elias vai fazer, quando ele sobe o Horebe, para orar ao Senhor, ele dobra os seus joelhos, coloca a cabeça, entre os joelhos, e ele começa a orar, e ele pede ao moço, a Geazi, que vá e veja, o céu, se ele vê alguma nuvem, e Geazi, como está de olhos abertos, diz, não vejo nada, não vejo coisa alguma, irmãos, precisamos ser o povo, que fecha os olhos, para começar a ver, aquilo que não se vê, precisamos voltar, a dinâmica da oração, precisamos voltar, a colocar os nossos olhos, no invisível, naquilo que não se vê, para que nós possamos ver, as realidades espirituais, da maneira como Deus quer, que nós vejamos, e muitas vezes irmãos, esse trabalho, é um trabalho, que demanda perseverança, demanda hábito, primeiro de Reis, capítulo de número 18, 41 a 46, você vai encontrar, que Elias, ele está orando ao Senhor, e não há resultado, a primeira oração, nada acontece, a segunda oração, nada acontece, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, ele está em oração ao Senhor, você percebe irmãos, que ele diz que, Elias tem um propósito, ele sabe, ele disse, com suas palavras, que ele já ouvia, o barulho de uma abundante, chuva, que ele ainda não via, muitas vezes, nós como cristãos, precisamos aprender, a valorizar, o nosso relacionamento, com Deus, quando nós, oramos, não é para obter resultados, volta a falar isto, mas durante o processo, enquanto oramos, Deus vai mudando, a nossa maneira de ser, vai nos transformando, vai nos tornando, mais semelhantes a Ele, é nesse momento, que Elias está indo, em oração, quando o moço diz, vejo, uma pequena nuvem, do tamanho da mão, de um homem, isso é suficiente, agora sim, ele pode abrir os olhos, agora sim, ele pode tirar a cabeça, dentre os joelhos, porque ele não está olhando, as circunstâncias, ele não está olhando, aquilo que está à sua volta, ele não está olhando, os sintomas, ele não está olhando, o diagnóstico, ele não está olhando, aquilo que as pessoas dizem, ele não está olhando, aquilo que os pessimistas falam, ele está olhando, para o invisível, ele está olhando, para aquele que, tudo sabe, e quando ele vê agora, um pequeno sinal, do tamanho da mão de um homem, esse sinal é suficiente, para ele entender, que Deus continua sendo, fiel, eu quero que você, que me escuta, nesta tarde, entenda, que Deus, ele é fiel, ele sempre será fiel, independente do resultado, ele sempre, nos ouvirá, ele ouve, a sua oração irmão, ele sempre ouvirá, o nosso clamor, e quando nós oramos, algo muito importante, acontece conosco, no processo de transformação, porque quando nós, nos humilhamos, diante de Deus, a nossa vaidade, cai por terra, o nosso orgulho, se esvai, porque nós, nos tornamos de novo, crianças, dependentes de Deus, eu sei irmãos, que alguns de nós, já passaram por muitos vales, alguns de nós, já passaram por aquilo, que ele chama de o vale, da sombra da morte, e estou aqui, para glorificar ao Senhor, sabe irmãos, eu aprendi algumas coisas, na minha caminhada cristã, que nós, podemos perder, tudo, mas não podemos, perder a nossa fé, se alguém perguntasse, para você, porquê é que você ora? O que é que você responderia? Porquê é que nós, como povo de Deus, oramos? talvez, a sua resposta, mais imediata, fosse eu oro, porque meu Deus, responde, e se você, desse uma resposta, tão incisiva, como essa, você teria que, comprovar, que Deus responde, e Ele, sempre nos responderá, nem sempre, como nós, pensamos, mas, mas Ele, sempre, responde, a nossa oração, eu encontro, por exemplo, o caso, de Moisés, que Moisés, está subindo, o mesmo Oreb, ele está, no chamado, também, Monte Sinai, ele está trazendo, consigo, as tábuas da lei, e quando ele, traz as tábuas, lá em Exo, capítulo 34, versículo 29, em diante, ele está trazendo, as tábuas da lei, e o povo, olha para ele, e percebe, que ele, havia estado, com Deus, porquê o povo, percebe? Não era, por causa do isolamento, não era, porque Moisés, havia se retirado, para orar, não, mas porque, depois que ele ora, quando ele volta, ele volta, diferente, irmão, e é essa, a grande questão, porquê nós oramos? Porque quando nós oramos, nós voltamos diferentes, porque quando nós oramos, talvez as coisas à nossa volta, não mudem, mas nós, interiormente mudamos, e quando nós mudamos, irmãos, há algo maravilhoso, que nós nunca podemos perder, o povo percebe, que Moisés havia estado com Deus, porque olhava para ele, e o seu rosto, resplandecia, aleluia, precisamos irmãos, de mais encontros com Deus, precisamos de mais reencontros com Deus, eu gostaria talvez, de ser um pastor um pouco diferente, do que sou, mas não consigo sê-lo, se eu pudesse obrigar você, mas essa não é a minha maneira, e nem a do Senhor, porque seria a imposição, e perderíamos de novo o privilégio, do que realmente é buscar a face de Deus, além disso, estamos tão cansados, estamos tão cansados, para a oração da manhã, no domingo às sete horas, estamos tão cansados, para a oração da vigília, à meia-noite, estamos tão apressados, para a oração matinal, para a oração da refeição, que citamos uma reza rápida, estamos tão cansados, e tão atarefados sempre, e Deus continua a esperar por nós, eu falo agora como pai que sou, às vezes nós como pai, queremos, uma aproximação maior, dos nossos filhos, um chamego, um abraço, um cafuné, uma passada de barba, um abraço, um estreitamento, de relação com os nossos filhos, não é assim, mas é natural, às vezes que os filhos, se contorçam, mas no fundo, eles gostam, como tem crente, se contorcendo, quando se fala em oração, irmão, como tem crente, irmãos, quando fala assim, por exemplo, vamos ter um reencontro com Deus, aí eu já sei, o que vai acontecer lá, eu fico pensando, puxa, mas nem eu sei, o que vai acontecer, nem a programação, eu tenho ainda, e já se supõe saber, e nós perdemos privilégios, perdemos oportunidades, de estar na presença de Deus, eu tenho visto pessoas, irmãos, viajando para longe, buscando em homens, aquilo que só se encontra em Deus, Moisés desce, do monte, e as pessoas olham para ele, e veem aquele brilho no rosto de Moisés, e não cabe a ele, porque as pessoas estão assustadas, colocar um véu sobre o rosto, para talvez, esconder, a glória, que Paulo fala, que era uma glória transitória, que estava passando, e eu paro para pensar, irmãos, que nós temos que ser o povo sem véu, porque Paulo diz, na segunda carta, aos 5 capítulos, versículo 16, 3,16, ele fala para nós o seguinte, que nós não somos como Moisés, precisamos ser o povo sem véu, precisamos ter o rosto desvendado, a cara limpa, irmãos, sem nada para esconder, sem culpas, sem contingências, sem dificuldades, mas com uma fé tranquila, dentro do Senhor, que sabe, que nos conhece, e aqueles que olham, saibam, esta mulher, anda com Deus, este homem, tem andado com Deus, precisamos voltar ao princípio de tudo, igreja, precisamos retornar, a base, aos princípios, ao valor da oração, estar aos pés do Senhor, ainda é, incomparavelmente melhor, quando o Senhor nos fala, acerca dessa confiança, eu paro para pensar, irmãos, Cristo, porque é, que nós, não nos achegamos a Ele, o mesmo João, na mesma epístola, nos fala no capítulo 3, ele fala para nós, o seguinte versículo, de número 21, ele fala, amados, se o nosso coração, não nos condena, nós temos, confiança, temos, temos confiança, para com Deus, aí eu percebo, porque alguns, perdem a confiança em Deus, porque alguns, desconfiam de Deus, desconfiam de Deus, porquê? Porque o seu coração, está demasiadamente, pesado, pela culpa, pela dúvida, pelo engano, e porque o coração, pesa, não conseguem mais, ter essa confiança, em Deus, de dobrar os joelhos, diante do invisível, e tornar visível, a sua fé, mas eu volto, a dizer para você, o que João, nos fala no versículo 20, que se o nosso coração, nos condena, maior é Deus, do que o nosso coração, e Ele conhece, todas as coisas, em outras palavras, irmão, talvez você se sinta, condenado, acusado, perturbado, aflito, e que melhor coisa, do que essa, de poder, dobrar os joelhos, e dizer Senhor, aflito estou, mas Tu és o meu socorro, a minha fortaleza, o meu alto refúgio, socorro, bem presente, na hora da angústia, você pode, confiar em Deus, mas pastores, estou em pecado, filhinhos, não pequês, mas sim, pecados, se pecados, temes advogado, da parte do Pai, e Ele é fiel, Ele é justo, para nos perdoar, e nos purificar, de toda injustiça, alivia a bagagem, irmão, alivia a bagagem, hoje, entenda que, a oração é privilégio, irmãos, para andar leve, para andar altaneiro, para não ter dificuldade alguma, na sua caminhada, antes, eu tinha um fardo pesado, mas Ele levou sobre si, as minhas dores, aleluia, e o castigo, que hoje, me traz a paz, estava sobre Ele, e pelas chagas, de Jesus, por suas pisaduras, nós fomos, sarados, o nosso fardo, hoje, é leve, o nosso jugo, é suave, aleluia, toda a condenação, se foi, portanto, agora, nenhuma, condenação, para aqueles, que estão em Cristo, Jesus, aleluia, aleluia, nós podemos ter coração leve, diz a Bíblia, amados, se o nosso coração, não nos condena, temos confiança, para com Deus, e assim, qualquer coisa, que lhe pedimos, dele, a receberemos, porque guardamos, os seus, mandamentos, tem mandamento, com relação a oração, vários, orais, sem cessar, tem mandamentos indiretos, como, e tu, quando orares, fecha a porta, do teu quarto, e o teu pai, que vem em secreto, ele te, recompensará, temos irmãos, que lhe dá parte do Senhor, tanto incentivo, mas o maior incentivo, que eu encontro, é no próprio Senhor, Jesus Cristo, Cristo, porque ele, não precisaria, orar, pai, graças te dou, porque tu, sempre me ouves, mas não digo isso, por tua causa, mas por causa, daqueles que me ouvem, e quando alguém, disse para ele, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele ergue os olhos, aos céus, se regozija e diz, não foi a carne, nem o sangue, que tu revelou, se não barjonas, ele se alegra, e de tudo, faz oração, quando nós, olhamos na palavra, nós temos essa confiança, para com ele, e eu volto a fazer, a primeira pergunta inicial, você tem alguém, em quem você, possa confiar? Quantas vezes, nós cantamos, talvez você diga assim, olhe para a sua esquerda, para a sua direita, pastor, ainda não tem um discipulador, pastor, eu queria muito, ter alguém, eu confio no pastor, mas a fila é grande, talvez você diga assim, ah, eu gostaria de conversar, com aquela irmã, ela parece ser, uma pessoa confiável, com aquele irmão, parece ser uma benção, mas eu tenho vergonha, ou talvez, ele não tenha tempo, para mim, e talvez, tudo isso, seja verdade, mas há um, em quem você, pode confiar, plenamente, porque nele, temos esta confiança, portanto, hoje, querida igreja, eu quero incentivar você, a voltar, para o princípio de tudo, eu queria pedir a você, que ficasse em pé, um instante, hoje, você tem um amigo, em quem você pode confiar, em quem você pode confiar, deixe que o Senhor Jesus, seja aquele, amigo, em quem você confie, talvez você olhe, para a sua história, e pense, pastor, eu quero, aprender a confiar em Jesus, eu preciso de Jesus, na minha vida, hoje, eu quero dizer a você, que Jesus é quem diz, vinde a mim, todos que estão cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, que alívio, que refrigério na alma, daquele que confia no Senhor, alguém aqui, nesta tarde, que precisa, fazer um conserto, com Deus, você tem andado, sem o brilho, você tem vindo, até a igreja, com véu, para esconder, a glória, que já desfaneceu, você sabe, que precisa, voltar a ter o brilho, de Jesus, eu faço o convite, para você hoje, que sabe, que precisa, de um reencontro, com Deus, eu faço o convite, para você hoje, que sabe, que Deus tem dito, busca a minha face, mas nós, nós não temos comparecido, igreja, nós não temos comparecido, Deus tem nos chamado, e nós não temos atendido, somos como o pequeno Samuel, que ainda não entendemos, a voz de Deus, e Deus tem nos chamado, e nós estamos indo, na direção errada, buscando em pessoas, a resposta, que somente Deus tem, hoje, Deus está te chamando, hoje, o Senhor disse, filho, filha, eu estou esperando, por você, eu quero orar, com você irmão, e se eu não estivesse, com esse microfone, eu mesmo desceria aí, eu faço um convite, para você, que sabe, que precisa, de um relacionamento, mais estreito, com teu papai, eu convido você, a dar um passo adiante, você que sabe, que precisa, de algo novo, da parte do Senhor, sabe o que eu percebo? Eu percebo que, Deus está chamando você, para um compromisso, Deus está nos chamando, para estreitar, a comunhão, dele conosco, hoje, se ouvir, diz a minha voz, diz o Senhor, não endureçais, vossos corações, se alguém, se alguém aqui, nessa tarde, também, que quer fazer, uma entrega do seu coração, a Jesus, essa é uma grande oportunidade, a oportunidade, que você tem, de dar um passo, até aqui a frente, sabe o que eu percebo, do presbítero, que aqueles que mais precisam, nem sempre estão aqui, sabe o que eu percebo, presbítero, que na verdade, muitos dos que estão aqui, já levam, uma vida, de oração, não quer dizer, que quem está aí, não veio, não leve uma vida, de oração, mas o que eu percebo, é que existe, uma jornada, e aqueles que estão, mais próximos, da linha de chegada, tem mais desejo, de chegar, mais rapidamente, mas a maratona, ainda está aberta, ainda aceita inscrições, aí mesmo, onde você está, você pode se inscrever, comece a conversar, com o seu papai agora, sem medo, sem acanhamento, você e o Senhor, aí onde você está, deixe que Deus comece a trabalhar, na sua vida, e no seu coração, sabem, existe um tesouro escondido, existem dons, existem presentes, da parte de Deus, para nós, como igreja, para você, como filho na fé, e nós, não alcançamos ainda, simplesmente, porque, nós não paramos, diante de nosso pai, pai, nós oramos, em nome de Jesus, pai, nós clamamos, nessa hora, ó Senhor, nós pedimos, Senhor, a bênção, sobre a tua igreja, pai, sobre os meus irmãos, Senhor, meu Deus, tanto os que estão aqui, como os que estão ali, Senhor, eu quero rogar, papai, em nome de Jesus, Senhor, queremos dar, um passo mais, Senhor, aleluia, em direção, a ti, ó Senhor, pai, eu quero rogar, Senhor, que todo, esgotamento espiritual, caia por terra, eu quero rogar, Senhor, ó meu Deus, que toda fraqueza espiritual, meu Deus, em nome de Jesus, nós rogamos, por um são, de fortalecimento, Senhor, na nossa vida, de oração, pai, nós rogamos, Deus eterno, que o teu Espírito, Senhor, comece a produzir aquilo, Senhor, que eu não posso produzir, porque não está em mim, ó Senhor, eu quero rogar, ó Deus, Senhor, eu sei que tu habitas, Senhor, no coração quebrantado, eu sei, Senhor, meu Deus, aleluia, que aquele, o Espírito, testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, Pai, aleluia, nós queremos dar a ti a honra, nós queremos, Senhor, meu Deus, rogar, Senhor, nos fortalece, Senhor, meu Deus, nos ajuda, Senhor, queremos, Senhor, colocar diante de ti, toda a nossa ansiedade, toda a culpa, todo o medo, toda a dúvida, Pai, em nome de Jesus, Senhor, aleluia, aleluia, ó, Deus, eu coloco diante de ti, Senhor, todos os meus temores, eu sei em quem confio, eu estou bem certo, que Ele é poderoso, aleluia, aleluia, poderoso Deus, poderoso Salvador, nesta noite, Senhor, meu Deus, e nesta tarde ainda, eu quero rogar, Pai querido, que o Senhor traga, meu Deus querido, uma nova dimensão de fé, meu Deus, que o Senhor nos atraia, Senhor, para o terreno, Senhor, da oração, que o Senhor nos leve, Pai, a buscar-te, Senhor, a andar, Senhor, na tua presença, aleluia, ó Deus, aleluia, Pai, Pai, abençoa o teu povo, Pai, abençoa a tua igreja, Senhor, nos fortalece, Senhor, nos sustenta, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor, aleluia, leva-nos, Pai querido, a confiar, a depender do teu amor, a depender da tua graça, a confiar no Senhor, aleluia, esperamos com paciência, esperei com paciência, no Senhor, e Ele se inclinou para ti, e ouviu o teu clamor, aleluia, Ele te ouve, Ele te escuta, não temas, busca o Senhor, Ele tem ouvido, a tua oração, Ele tem recolhido, as tuas lágrimas, Ele tem visto, o teu esforço, Ele diz, não temas, pois eu sou contigo, diz o Senhor, Senhor, aleluia, 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 obrigado Deus, obrigado por esta tarde Senhor, obrigado Deus, aleluia, em nome de Jesus, amém, e amém, não deixe que ninguém roube de você, o privilégio, não deixe que o tempo, nem o cansaço, nem qualquer aborrecimento, tire você, da presença de Deus, quando você estiver, nervoso, nervosa, aflito, angustiado, passa de todos os problemas, um motivo, para estar diante do Senhor, e se você não tem problema, que é melhor motivo do que esse, para dobrar o dia, dizer obrigado Senhor, por terem abençoado, Deus te abençoe, irmão, em nome de Jesus, amém.